Eu vou fazer aqui uma pesquisa rápida com você que é mulher. Imagina que você chegou de viagem, é um domingo à noite, tá chovendo, você tomou chuva pra chegar em casa, tá com frio, a hora que você entra embaixo do seu chuveiro, que é um chuveiro elétrico, você liga ele e a resistência do chuveiro queimou, seu banho tá frio. Quem é a pessoa que você pensa em chamar pra consertar esse problema? Você pode ter pensado no zelador, no seu pai, no seu irmão, num amigo, namorado, ou até mesmo um emprestador de serviço desses modelos faz tudo, ou marido de aluguel. Agora, a minha pergunta é, de todas essas pessoas que vocês imaginaram, quantas delas são mulheres? Eu tenho um palpite bem forte que a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo pensou num homem, seja ele alguém que você chama, seja ele alguém que você contrata. Isso não é muito uma surpresa, porque a gente que é mulher, histórica e socialmente, a gente sempre foi muito pouco incentivada a aprender esse tipo de coisa sobre as máquinas, sobre os consertos, sobre as ferramentas, e é um tema com o qual a gente é muito pouco familiarizada. E o problema da gente ser muito pouco familiarizado com esse tema é que na grande maioria dos casos, sempre que a gente tem um pepino em casa, a gente depende de alguém pra consertar. E a gente tá sempre nessa posição de dependência. Por isso, eu acredito que saber usar ferramenta, saber entender como as coisas funcionam e como a gente conserta e cria as coisas com as próprias mãos, é um caminho que economiza pra gente tempo, dinheiro e estresse, mas é um caminho também que abre um universo, abre um aspecto da nossa própria autonomia que é muito poderoso. Porque quando a gente sabe fazer as coisas, a gente se vira. Se é o seu caso, você pode pegar o carro, pegar um táxi numa loja, comprar a recença de chuveiro e tomar um banho quente naquele mesmo dia. Sem precisar ficar dependendo da agenda, da boa vontade de alguém, ou até de pagar muitas vezes serviços que são bem caros, considerando o baixo risco ou a baixa complexidade técnica que eles têm. Fora que saber resolver os pepinos com as próprias mãos, olhar pra um problema, falar assim, não, peraí, eu entendo isso aqui, eu sei como é que faz. Ir lá, consertar uma torneira, trocar uma recença de chuveiro, pintar a sua própria parede, instalar as coisas com a furadeira, dá pra gente uma sensação de autonomia, de liberdade, de um senso de capacidade mesmo. Eu falo sempre que quem já montou algum imóvel sozinha, sabe do que eu tô falando, dessa sensação que dá quando você olha aquele imóvel pronto e fala assim, caramba, fui eu que montei isso aqui com as minhas próprias mãos. A sensação que dá, de capacidade mesmo, da gente olhar e falar assim, caracas, fui eu que montei isso aqui. Gente, sério, se você nunca montou móvel, eu recomendo de verdade, porque é uma sensação maravilhosa, é um processo que é quase terapêutico. E pra gente que é mulher, eu sinto que entrar nesses temas, nesses territórios que o mundo, que a sociedade diz que não são nossos, que não é coisa de mulher, que a gente não tem força, que a gente não aguenta, isso não é só útil, isso é importante, porque a gente começa a ocupar esses temas, esses territórios, que sempre foram afastados da gente, que sempre disseram que não são nossos. E com isso, a gente começa a criar referências femininas. E começa a dissolver essa visão tão pequena, que tem serviço, área, atividade ou temas que são de homens e coisas que são de mulheres. E começa a criar uma cultura de que talvez, a próxima vez que você, se caso você não saiba fazer esses concertos, você pense na sua vizinha, ou na sua prima, ou na sua mãe, ou naquela amiga que é super agilizada e sabe resolver todos esses pepinos de casa numa boa. O mundo das ferramentas, gente, dos concertos de casa, ele é um mundo que traz pra gente criatividade, autonomia, autoconfiança, autoestima, praticidade, beleza. Tem um quê de cuidado, mas também da gente aprender a se virar com as coisas que acontecem em casa, que pra mim abre pra gente todo um horizonte, toda uma nova forma de ver a vida. É uma coisa quase que, quando a gente olha um problema, em vez da gente pensar assim, putz, pra quem que eu vou ligar? Pra quem que eu vou chamar? A gente fala, calma, eu entendo isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Deixa que eu faço isso aqui. E isso vai fazendo também com que a gente se aproprie dos espaços onde a gente vive. Então, nesse dia 8 de março, nesse Dia Internacional das Mulheres, meu convite é que você olhe pras ferramentas de uma forma diferente. Eu tenho esse painel aqui que fica exatamente na sala da minha casa. Pra me lembrar que, às vezes, a gente é muito dita que as ferramentas, quando a gente pensa em oficina, a gente pensa num quarto escuro, cheio de graxa, todo sujo, mas as ferramentas, gente, elas são bonitas, elas são obras de design e elas facilitam muito a nossa vida. Então, saber criar, saber consertar as coisas com as próprias mãos, especialmente num mundo cada vez mais digital que a gente vive, pra mim, pra gente que é mulher, eu acho que é um ato revolucionário. E fora que, como diz o Bordão da Agiliza, a ferramenta é, sim, coisa de mulher, mas, além de tudo isso, eu acho que é um mundo que é legal demais pra gente ficar fora dele. Então, nesse 8 de março, que é uma data que a gente olha pra tantas as conquistas que a gente, como mulher, já conseguiu, mas também lembra de tantos caminhos, de tantos retrocessos, de tantas coisas que a gente ainda tem que lutar pra conquistar, eu te convido pra olhar pras ferramentas de uma outra forma. Pra mim, as ferramentas, elas abriram tantas coisas, me fizeram descobrir tantas coisas sobre mim mesma, que, pra mim, é um caminho muito poderoso, que eu brinco que eu saio pregando a palavra dos alicados e dos martelos sempre que eu posso. Porque, de verdade, gente, é um mundo que abre tantas dimensões dentro da gente que talvez você nunca imaginou, e que é um mundo legal demais pra gente ficar fora dele. Então, nesse 8 de março, que a gente possa celebrar as conquistas que a gente já teve e ganhar um fôlego aí pra realmente ir atrás de tantas outras que nos faltam pra gente ter um mundo mais igualitário, um mundo mais igual, um mundo onde a gente possa ocupar espaços como esse sem que isso ainda seja uma surpresa. Então, meu convite é esse, que você possa se aventurar um pouquinho nesse mundo. Nem que esteja apertando um parafuso, batendo um preguinho, pra você, pouco a pouco, começar a descobrir e até se convencer que ferramenta é sim coisa de mulher.